Apenas nós dois Eu e tu, apenas nós dois Sol e Lua, apenas nós dois Ying e Yang, apenas nós dois Apenas nós dois Apenas nós dois Eu e tu, apenas nós dois Apenas nós dois Quente e frio, apenas nós dois Apenas nós dois Já não tenho medo, 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 não É contigo que eu quero, quero, quero estar É bucur, puta, mata Beleza, mata, mata Sol e Lua, tamata, tamata, tamata Ai mamãe, amamebo na mata Ai mamãe, amamebo É bucur, puta, mata Beleza, tamata Sol e Lua, tamata, tamata, tamata Ai mamãe, amamebo na mata Ai mamãe, amamebo na mata É falam pra lixão, papia pro cabali Com uma aba e cadama, é cadama pra mim Mas eu não quero saber, eu só quero tá contigo És a única pessoa que me tira do curio És a única que nota, porque eu tô muito tão, 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 tão Apenas nós dois, eu e tu, apenas nós dois Apenas nós dois, quente e frio, apenas nós dois Um, dois, três, quatro, três, nós dois Baby, se eu te amo, ah pois, pois, pois Eu e tu, um altar, um anel padre Todos que duvidaram, assistirão o milagre Mãe, pai, amigos e nós dois, dois Fotógrafo, uma roda e nós dois, dois No mundo encantado, onde o resultado Dada, nada mais, nada menos que nós dois, dois E tu tens algo que ninguém mais tem aqui Vejo bem o futuro aqui, bem o lado de ti É pá, é palha como combinamos Opa, opa, da inveja gozamos Eu não posso prometer que não iremos sofrer Mas dúvidas impede o avanço, por isso tenta bem escolher Eu não quero cair nos mesmos erros pra viver Quero descobrir contigo novos erros pra cometer Apenas nós dois, eu e tu, apenas nós dois Sol e lua, apenas nós dois Ying e Yang, apenas nós dois Apenas nós dois Apenas nós dois, eu e tu, apenas nós dois Hum, hum, apenas nós dois Quente e frio, apenas nós dois Apenas nós dois É bucur, puta mata, beleza, mata, suje, adota, mata, mata, mata Ai mamãe, amame, é buona, mata Ai mamãe, amame, é bucur, puta, mata Beleza, mata, suje, adota, mata, mata, mata Ai mamãe, amame, é buona, mata Ai mamãe, amame, é buona, mata Ai mamãe, amame, é buona, mata, 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 mata Obrigado.